Música Quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, é E poder me orgulhar, e ter a consciência que o pobre tem seu lugar É ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, é E poder me orgulhar, e ter a consciência que o pobre tem seu lugar E aí, cara, dá foda, velho.